Começa agora o seu programa de variedades, todos os domingos às 10 horas na TV Bandeirantes. No programa de hoje você vai assistir a dois blocos, o Rio Shopping Car e o Rio Shopping Móveis. Confira! Semana de feirão Volkswagen com os melhores preços, as melhores condições, o melhor atendimento. Real Veículos, quem pesquisa compra aqui. Gol com desconto de até R$ 6.000,00, mas taxa zero em 36 meses. Gol Rock em Rio completo por apenas R$ 39.990,00. Voyage em todas as versões com taxa zero em 36 meses. Fox 1.0, toda linha com bônus de até R$ 2.295,00, mas taxa zero em 30 meses. Up, toda linha com bônus de até R$ 3.080,00, mas taxa zero em 24 meses. Saveiro Cabine Dupla, bônus a partir de R$ 2.000,00. A linha Premium traz Golf completo, taxa zero em 18 meses. O Amarok Zero Kilômetro 2014 tem bônus de até R$ 8.000,00, mas taxa zero em 12 meses. Real Veículos, 52 anos de tradição Volkswagen. Semi-novos com a qualidade Real Plus, condições ainda melhores e vantagens especiais. Bravo 2012-2013 Jet Overbuster 1.4, 152 cavalos, carro completo, teto solar e muito mais. Golf TSI 2014 Highline Alemão. Top de linha, completo, conjunto elétrico com rebatimento do retrovisor e muitos outros acessórios. O Voyage 2013 é com Fortline, baixíssima quilometragem, direção, som com volante multifuncional e muito mais. Tem Jetta 2011-2012 no setor de Semi-novos. Ele é 2.0 TSI, 200 cavalos, com área e direção e muito mais. Semi-novos com IPVA 2015 pago e transferência grátis. Acesse nosso site e confira todo o nosso estoque. Realveículos.com.br Real Veículos, quem pesquisa, compra aqui. A DIV traz Ford K1.0 SE Flex 85 cavalos 2015 e ele tem ar-condicionado, direção elétrica, vidros, travas e malas elétricos, airbag dupla e freios ABS e 3 anos de garantia. Ford New Fiesta Hatch 1.5 S Flex 2016 vem com ar-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, airbag dupla e freios ABS e 3 anos de garantia. Ford EcoSport na tela SA 1.6 Flex tem roda de liga leve 15 polegadas, airbag duplo, freios ABS, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, faróis e lanternas de neblina, bagageiro de teto, assistência de emergência e 3 anos de garantia. Esse é o Ford Fijan Titânio 2.0 EcoBoost AWD 2015, uma oferta especial. Motor 2.0 EcoBoost, 234 cavalos, tração integral nas quatro rodas, sistema de permanência em faixa, alerta de colisão, sistema de estacionamento automático, piloto automático adaptativo, rodas de liga leve, aro 18 e 3 anos de garantia. Por aqui tem o novo Ford Focus Fastback 2016, lançamento em pronta entrega, rodas de liga leve 17 polegadas, ar-condicionado automático, quatro airbags, bancos revestidos em couro, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático e limitador de velocidade. Pensou Ford, pensou Divi? É aqui na Avenida Brasil número 15.000, altura de parada de Lucas, o melhor preço da Ford pra você! Quer comprar um carro? Quer vender? Quer trocar? www.digitecarro.com.br Aqui no Digite Carro, você compra seu carro novo, vende seu carro ou simplesmente troca. O que está esperando? Digite agora! www.digitecarro.com.br O melhor classificado de automóveis do Rio. Digite Carro, onde vender, comprar e trocar. É rapidinho! Seu veículo puxa a direção, gasta pneu irregular, não dá alinhamento? Nós temos a solução monobloco reparadora Jacarepaguá Há mais de 10 anos no mercado do Rio de Janeiro, atuando fortemente na área de reparação automotiva completa Especializada em desempenho de chassi de picape, desempenho de eixo traseiro, cambagem e caster de veículos nacionais e importados, soldas especiais Atendemos as principais concessionárias do Rio de Janeiro. Venha para a verdadeira monobloco! Se você se preocupa com a saúde de sua família, faça agora mesmo um plano de saúde a mil Nos momentos mais necessários, estaremos sempre ao seu lado com todos os benefícios e uma das melhores e mais completa redes de médicos do Rio de Janeiro Temos planos individual, familiar e empresarial. Nossa equipe está 100% preparada para melhor atender você Planos de saúde a mil, até 40% mais barato. Ligue e faça o seu plano de saúde a mil. 3526-1000 Se você quer vender o seu carro e não sabe quem paga mais, acesse pagomaisnoseucarro.com.br É mais rápido, mais rentável, mais seguro e muito mais inteligente. Acesse e confira pagomaisnoseucarro.com.br Melhor avaliação, sem burocracia, credibilidade, atendimento diferenciado, tudo o que você precisa em um único site Nunca foi tão fácil vender o seu carro. Acesse pagomaisnoseucarro.com.br A maneira mais inteligente e rápida de fazer o melhor negócio Estamos agora na Diggy. Vem aproveitar as ofertas da Diggy Você confere na tela o Onyx Esse carro vem com ar-condicionado, direção, vidros, travas, airbag e ABS Temos por aqui o Onyx exclusivo, com rodas de alumínio, faróis de neblina, vidros, travas, airbag, ABS Ele também tem MyLink, controle no volante Venha e aproveite, preço especial, confira O Tracker 2015 chegando para você Com teto solar, carro completo, oferta e taxa especial O Spin chegando na tela, Active 2016 É um lançamento, esse carro é completo, tem preço e condições imperdíveis E também pronta entrega Esperamos por você na Diggy O Montana, com oferta especial Essas e outras ofertas, você só encontra na Diggy Fiorenza, sua concessionária Volkswagen Avenida Brasil 15.000, altura de Parada de Lucas Pertinho da entrada da Presidente Dutra, Rio São Paulo Ofertas imbatíveis é só aqui na Fiorenza Fiorenza, Saveiro Cross, cabine dupla, novo motor, com 120 cavalos Controle de tração, carro completo Tem Gol 1.0, linha 2015, completão pra você Novo Fox 2015, completo Ele vem com ar, trava e vidros elétricos Fiorenza, Volkswagen Só aqui na Fiorenza, Avenida Brasil 15.000 Você encontra essas ofertas Up 2015 Olha esse veículo chegando na tela Aproveite também o Amarok Carro completo Atenção, ele vem com ar, trava, vidros elétricos Tração 4x4 Outro veículo a diesel, bancos em couro, automático Com oferta imbatível Só aqui você encontra os melhores veículos da linha Volkswagen Vem pra cá aproveitar essas e outras ofertas Fiorenza, sua concessionária Volkswagen Avenida Brasil 15.000, altura de Parada de Lucas Pertinho da entrada da Presidente Dutra, Rio São Paulo Fiorenza, Volkswagen Seu veículo puxa direção, gasta pneu irregular Não dá alinhamento? Nós temos a solução Monobloco Reparadora Jacarepaguá Há mais de 10 anos no mercado do Rio de Janeiro Atuando fortemente na área de reparação automotiva completa Especializada em desempenho de chassi de picape Desempenho de eixo traseiro Cambagem e caster de veículos nacionais e importados Soldas especiais Atendemos as principais concessionárias do Rio de Janeiro Venha para a verdadeira Monobloco Quer comprar um carro? Quer vender? Quer trocar? www.digitecarro.com.br Aqui no Digite Carro Você compra seu carro novo Vende seu carro ou simplesmente troca O que está esperando? Digite agora www.digitecarro.com.br O melhor classificado de automóveis do Rio Digite carro Onde vender, comprar e trocar É rapidinho Venha fazer sua festa no melhor sítio de eventos do Rio de Janeiro Ou chalés de Vargem Grande São 12 mil metros quadrados Cercado de muito verde Com uma estrutura fantástica Para o sucesso do seu evento Casamentos com fraternizações de empresas Eventos corporativos Locação para filmes Festa de 15 anos E muito mais Contemos com uma equipe experiente e treinada Que pensa e executa Com profissionalismo Dedicação e carinho Em todas as etapas do evento Para você se preocupar somente com a diversão Afinal, um evento especial Dura para sempre Venha nos fazer uma visita Ligue agora 3507-5744 Ou acesse www.chalésdivargeingrande.com.br Chalés de Vargem Grande O sucesso do seu evento Passa por aqui Chegou o Papa Preço Seu guia de ofertas e classificados na web Restaurantes Bares Móveis Automóveis Turismo Academias Decorações Moda Estética E muito mais Aqui no Papa Preço Você encontra as melhores empresas Com ofertas de até 90% de desconto Acesse agora www.papapreço.com.br Bom dia pessoal do Papa Preço Mais uma vez Grupo MMGM Loja da Nil Aqui na Rio Decora Rei Petrópolis Lembrando para vocês A promoção da casa completa continua Quarto casal Quarto solteiro Cozinha Home e banheiro 10 e 900 a vista Entregando em 24 horas 10 anos de garantia Nossas 3 lojas Rio Decora Rei Petrópolis Arena Park Em Pilares E Sulacap Lembrando que a Nil Também faz qualquer tipo de projeto Projetos mais elaborados Corporativos Uma loja Um consultório Qualquer tipo de projeto A Nil consegue desenvolver para vocês Lembrando a Nil Faz parte da Unicasa A maior fábrica da América Latina Vem para cá Mande o seu e-mail Fala com o dono ArrobaGmail.com Pode mandar sua planta Que a gente encaminha para a loja A gente entra em contato E você vai se surpreender Com os valores Com o projeto Vem para cá Grupo MMGM A Carina Móveis tem 30 anos de tradição No mercado moveleiro do Rio de Janeiro São mil metros quadrados De showroom Em tudo que é tendência Em móveis De alta decoração E aqui você encontra também Peças exclusivas De design renomados Os consultores de vendas Da Carina Móveis Ajudarão você A fazer o melhor projeto Para sua casa Por isso Não perca seu tempo Traga sua planta E suas medidas Tem sempre um especialista Pronto para atender você Como você merece Venha conhecer Esse enorme showroom Com tudo que é tendência Em móveis Aqui na Carina Móveis Tudo isso você vai encontrar A 5 minutos Da linha vermelha No polo moveleiro Da estrada Rio Petrópolis Por isso que eu digo Confiança Se conquista com o tempo Carina Móveis 30 anos Conheça a atual Imóveis Planejados Aqui Além da facilidade De comprar móveis Para toda sua casa Como sofá Mesa de jantar Móveis para sua sala de estar E sala de jantar Você também tem a praticidade De mandar sua planta Para um dos e-mails Que você está vendo Aqui na sua tela Ou ainda enviar pelo site É o www.atualimóveis.com.br Para fazer um móvel planejado Do jeito que você sempre quis Com a Unier Imóveis Planejados Uma marca com 30 anos De tradição no mercado É uma empresa familiar Que vai projetar os seus móveis De forma a tornar Seus ambientes exclusivos Com ótimo aproveitamento De espaços Aqui na atual Imóveis Planejados Você vai encontrar Várias formas de pagamento Para facilitar Para você Tem o ConstruCard Móveis Card E em 10 vezes No seu cartão de crédito Então venha para a atual Imóveis Planejados Fazer os móveis Que você sempre quis ter aí Na sua casa Se você se preocupa Com a saúde De sua família Faça agora mesmo Um plano de saúde a mil Nos momentos mais necessários Estaremos sempre ao seu lado Com todos os benefícios É uma das melhores e mais completa Redes de médicos Do Rio de Janeiro Temos planos individual Familiar E empresarial Nossa equipe está 100% preparada Para melhor atender você Planos de saúde a mil Até 40% mais barato Ligue e faça o seu plano de saúde a mil 3526 mil Papapreço.com.br Papapreço.com.br É só nesse endereço Que você vai encontrar As melhores empresas Com ofertas de até Comenta por cento de desconto Preço baixo a gente Papapreço baixo a gente Papapreço baixo a gente Papapreço baixo a gente Papapreço.com.br 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 Lamearte Lamearte Empresa tradicional Especializada No mercado de decoração Pisos e revestimentos Há 42 anos No mercado de pisos Persianas Cortinas Papel de parede Importado Forros Divisórias Carpetes Gesso acartonado E persianas Com produtos de qualidade Com profissionais qualificados Tornando seu serviço Rápido e eficiente Sempre com honestidade Valorizando seu dinheiro e prezando a qualidade que você merece. A Lamearte tem sede própria e atestado de capacidade técnica, o que é muito importante. Aqui na Lamearte você encontra todos os pisos nacionais importados. Laminado, vinílico, madeira estruturada, pisos em mantas e em placas, com diversos tipos de rodapés. Materiais em pronta entrega e colocação imediata. Porque na Lamearte você não fica esperando colocadores devidamente uniformizados, treinados, obtendo um trabalho impecável. Se você ainda está em dúvidas sobre sua troca de piso em função de quebra-quebra, do cimento, do pedreiro, da demora ou da sujeira, a Lamearte chegou. Fazemos seu ambiente no mesmo dia, sem quebra-quebra e sem sujeira. E você, tem carpete? Está pensando em trocar? Nossos pisos são antibacterianos. Não perca mais tempo. Aceitamos cheque, constrocard, cartões de débito e crédito em até 10 vezes. A vista sendo 50% de sinal e 50% no final da obra. Não perca mais tempo. Ligue 25760046 ou 0800-282-9402. Estamos de plantão também no seguinte telefone, 7827-2708. Lamearte. Nosso compromisso é atendê-los. Os preços dos móveis aqui na Vantajosa estão simplesmente imperdíveis. Você tem que vir aqui nessa loja no novo polo moveleiro da Estrada Rio Petrópolis. Olha, são 40 anos de tradição no mercado moveleiro do Rio de Janeiro. E aqui na Vantajosa você tem preço, qualidade, rapidez na entrega, acabamento. E móveis para o seu quarto, sala de estar, tem sala de jantar e adornos. Ou seja, você terá sua casa completa, decorada e com móveis de fino acabamento. Fornecedores ótimos e com certeza você não vai se arrepender de comprar seu móvel aqui. Porque pessoal, são 3.500 metros de showroom com muita variedade e opções para você escolher. Então não se esqueça, lembre-se na hora de você comprar o seu sofá, a sua mesa para completar os móveis aí da sua casa. Lembre-se de a Vantajosa. Felicitar Design, uma empresa moderna pronta para atender a sua clientela, priorizando o bom gosto, ótimo atendimento, qualidade, conforto e atendimento personalizado que você merece. Venha conhecer os modernos e práticos ambientes de estar e jantar, bem como os dormitórios em madeiras maciça com acabamento super moderno. Felicitar Design, preço, prazo e entrega imediata. Valorize seu tempo e seu dinheiro. Venha direto a Felicitar Design. Aproveite a grande promoção de estofados com preços reduzidíssimos. Venha logo aqui para o Polo Moveleiro na Felicitar Design conferir por que aqui você encontra tudo o que você precisa em móveis para a sua casa. Com bom gosto, qualidade e ótimas condições de pagamento. Felicitar Design, sua casa mais feliz. O forte da Fribolar é madeira, mas aqui na Fribolar você também encontra tudo para a sua reforma, obra ou construção. Como peças para acabamento, ferragens, louças, tintas. E é importante lembrar que para uma madeira com qualidade, uma madeira nobre ou todo tipo de madeira que você vai precisar para fazer reformas, obras ou construções, você tem que vir aqui na Fibrolar, o maior estoque de madeiras do Rio de Janeiro. Portas, portais, janelas, MDF, compensados, tudo o tipo que você precisar. E com pronta entrega, o galpão aqui na Fibrolar encontra-se lotado. Você pode escolher o tipo de madeira que quiser, com confiança e garantia, na Fibrolar, é claro. E a Fibrolar divide em seis vezes no seu cartão de crédito. Então não perca tempo por aí e não tenha mais dor de cabeça na hora de fazer a sua obra ou construção. Pensou em madeiras? Eu sou o Fibrolar. Pessoal do Papa Preço, agora estamos aqui na loja da My Home, né? Loja do Grupo K1, a primeira loja no Rio de Janeiro, My Home, aqui na Rio de Janeiro da Rio Petrópolis. Por isso a gente tem condições diferenciadas e especiais. Vou apresentar para vocês a My Home, uma linha de planejados, compacta, que também te dá uma variedade enorme de projetos, né? Várias cores, laqueada, a gente trabalha, porta de vidro. Vocês vão ver as imagens da loja, vocês vão ver que nós fazemos qualquer tipo de projeto também. Mesma coisa, corporativo, consultório, loja, qualquer tipo de projeto na My Home também se consegue desenvolver. Também fazendo parte do Grupo MMGM, também falando com o dono. Fala com o dono, arroba gmail.com, também com 10 anos de garantia. Então não deixe de nos consultar, traga o seu projeto, vem aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis, você vai achar a primeira loja My Home no Rio de Janeiro. Então nós temos descontos diferenciados, condições de pagamento exclusivas para você, cliente do Papa Preço. Pode chegar também e falar, vem no Papa Preço, a gente sempre tem uma negociação diferenciada. Se quiser mandar planta, fala com o dono, arroba gmail.com, que a gente entra em contato. Vocês vão se encantar com o produto da My Home, um produto de excelente qualidade, Grupo K1, aqui no Rio de Janeiro, Rio Decor da Rio Petrópolis, vem pra cá. Se você quer vender o seu carro e não sabe quem paga mais, acesse pagomaisnoseucarro.com.br. É mais rápido, mais rentável, mais seguro e muito mais inteligente. Acesse e confira pagomaisnoseucarro.com.br. Melhor avaliação, sem burocracia, credibilidade, atendimento diferenciado, tudo o que você precisa em um único site. Nunca foi tão fácil vender o seu carro. Acesse pagomaisnoseucarro.com.br. A maneira mais inteligente e rápida de fazer o melhor negócio. Se você se preocupa com a saúde de sua família, faça agora mesmo um plano de saúde a mil. Nos momentos mais necessários, estaremos sempre ao seu lado com todos os benefícios. É uma das melhores e mais completa redes de médicos do Rio de Janeiro. Temos planos individual, familiar e empresarial. Nossa equipe está 100% preparada para melhor atender você. Planos de saúde a mil, até 40% mais barato. Ligue e faça o seu plano de saúde a mil. 3, 5, 2, 6, 1,000. Lamearte, empresa tradicional especializada no mercado de decoração, pisos e revestimentos. Há 42 anos no mercado de pisos, persianas, cortinas, papel de parede importado, forros, divisórias, carpetes, gesso acartonado e persianas. Com produtos de qualidade, com profissionais qualificados, tornando o seu serviço rápido e eficiente. Sempre com honestidade, valorizando o seu dinheiro e prezando a qualidade que você merece. A Lamearte tem sede própria e atestado de capacidade técnica, o que é muito importante. Aqui na Lamearte, você encontra todos os pisos nacionais e importados. Laminado, vinílico, madeira estruturada, pisos em mantas e em placas, com diversos tipos de rodapés. Materiais em pronta entrega e colocação imediata. Porque na Lamearte, você não fica esperando. Colocadores devidamente uniformizados, treinados, obtendo um trabalho impecável. Se você ainda está em dúvidas sobre sua troca de piso em função de quebra-quebra, do cimento, do pedreiro, da demora ou da sujeira, a Lamearte chegou. Fazemos seu ambiente no mesmo dia, sem quebra-quebra e sem sujeira. E você, tem carpete? Está pensando em trocar? Nossos pisos são antibacterianos. Não perca mais tempo. Aceitamos cheque, constrocard, cartões de débito e crédito em até 10 vezes. A vista sendo 50% de sinal e 50% no final da obra. Não perca mais tempo. Ligue 25760046 ou 0800 282 9402. Estamos de plantão também no seguinte telefone, 7827 2708. Lamearte. Nosso compromisso é atendê-los. Continuando aqui na Redeco da Repetrofis, agora a gente está na loja da Bartsen. É uma loja onde exclusividade é o nosso lema. Aqui não existe projeto igual. Você traga a sua planta, uma planta de um arquiteto, uma planta de um decorador que fez para você, que aqui na Bartsen não existe não. Aqui todos os módulos são editáveis. Mais de 20 cores de caixa, mais de 70 cores de porta, vidro laqueado, microtextura, produtos diferenciados, painéis personalizados. Aqui na Bartsen você consegue. Única empresa de modulados do Brasil que você consegue fazer peças exclusivas. Peças boleadas, pés de mesa diferenciados, painéis e projetos totalmente dedicados a você. Exclusivos para você. Ah, quer um closet com determinada altura, maior, menor, largura, gaveta maior, gaveta menor. Aqui na Bartsen você faz o projeto do seu jeito. Lembrando que 10 anos de garantia também faz parte do Grupo MMGM. Condições diferenciadas porque nós somos o maior revendedor Bartsen do Brasil. Aqui na Rio de Petrófis e na loja da Sulacap. Então não deixe de nos consultar, traga a sua planta, faça o seu orçamento, você vai se surpreender com o custo-benefício. Vem para cá para o Grupo MMGM, Rio de Acorda, Rio de Petrófis e Sulacap. Os preços dos móveis aqui na Vantajosa estão simplesmente imperdíveis. Você tem que vir aqui nessa loja no novo polo moveleiro da estrada Rio Petrófis. Olha, são 40 anos de tradição no mercado moveleiro do Rio de Janeiro. E aqui na Vantajosa você tem preço, qualidade, rapidez na entrega, acabamento e móveis para o seu quarto, sala de estar, tem sala de jantar e adornos. Ou seja, você terá sua casa completa, decorada e com móveis de fino acabamento. Fornecedores ótimos e com certeza você não vai se arrepender de comprar seu móvel aqui. Porque pessoal, são 3.500 metros de showroom com muita variedade e opções para você escolher. Então não se esqueça, lembre-se na hora de você comprar o seu sofá, a sua mesa para completar os móveis aí da sua casa. Lembre-se de a Vantajosa. Felicitar Design, uma empresa moderna pronta para atender a sua clientela, priorizando o bom gosto, ótimo atendimento, qualidade, conforto e atendimento personalizado que você merece. Venha conhecer os modernos e práticos ambientes de estar e jantar. Bem como os dormitórios em madeiras maciça com acabamento super moderno. Felicitar Design, preço, prazo e entrega imediata. Valorize seu tempo e seu dinheiro. Venha direto a Felicitar Design. Aproveite a grande promoção de estofados com preços reduzidíssimos. Venha logo aqui para o Polo Moveleiro na Felicitar Design e conferir porque aqui você encontra tudo o que você precisa em móveis para a sua casa, com bom gosto, qualidade e ótimas condições de pagamento. Felicitar Design, sua casa mais feliz. Bom dia pessoal do Papa Preço. Mais uma vez, Grupo MMGM, loja da Nil, aqui na Rio Decor da Rei Petrópolis. Lembrando pra vocês, a promoção da casa completa continua. Quarto casal, quarto solteiro, cozinha, home e banheiro. 10,9 centros à vista, entregando em 24 horas. 10 anos de garantia, nossas três lojas. Rio Decor da Rei Petrópolis, Arena Park em Pilares e Sulacap. Lembrando que a Nil também faz qualquer tipo de projeto. Projetos mais elaborados, corporativos, uma loja, um consultório. Qualquer tipo de projeto a Nil consegue desenvolver pra vocês. Lembrando, a Nil faz parte da Unicasa, a maior fábrica da América Latina. Vem pra cá, mande o seu e-mail. Fala com o dono, arroba gmail.com. Pode mandar sua planta, que a gente encaminha pra loja. A gente entra em contato e você vai se surpreender com os valores, com o projeto. Vem pra cá, Grupo MMGM. Zaptim Transporte, uma das mais bem reconhecidas transportadoras nacionais. E é exatamente esse diferencial que temos a oferecer. Com um novo conceito em mudanças residenciais, comerciais e industriais. É uma equipe qualificada e comprometida com uma frota estruturada, embalagens especiais e um prédio com mais de mil metros quadrados, desmontagem e montagem dos móveis, embalagem, transporte e com um know-how inigualável, garantindo total qualidade e segurança. O serviço de guarda-móveis é muito utilizado por pessoas ou empresas que precisam de um local para armazenagem por motivo de mudanças, reformas, viagens prolongadas ou simplesmente porque não possuem espaço suficiente para seus pertences. Com profissionais capacitados, a Zaptim garante a inviolabilidade e tranquilidade, conservando seus bens em local seguro por qualquer espaço de tempo. Zaptim Transporte, um novo conceito em mudança. Tranquilidade. Lamearte, empresa tradicional especializada no mercado de decoração, pisos e revestimentos. Há 42 anos no mercado de pisos, persianas, cortinas, papel de parede importado, forros, divisórias, carpetes, gesso acartonado e persianas. Com produtos de qualidade com profissionais qualificados, tornando seu serviço rápido e eficiente. Sempre com honestidade, valorizando seu dinheiro e prezando a qualidade que você merece. A Lamearte tem sede própria e atestado de capacidade técnica, o que é muito importante. Aqui na Lamearte você encontra todos os pisos nacionais e importados. Laminado, vinílico, madeira estruturada, pisos em mantas e em placas, com diversos tipos de rodapés. Materiais em pronta entrega e colocação imediata. Porque na Lamearte você não fica esperando. Colocadores devidamente uniformizados, treinados, obtendo um trabalho impecável. Se você ainda está em dúvidas sobre sua troca de piso em função de quebra-quebra, do cimento, do pedreiro, da demora ou da sujeira, a Lamearte chegou. Fazemos seu ambiente no mesmo dia, sem quebra-quebra e sem sujeira. E você, tem carpete? Está pensando em trocar? Nossos pisos são antibacterianos. Não perca mais tempo. Aceitamos cheque, constrocard, cartões de débito e crédito em até 10 vezes. A vista sendo 50% de sinal e 50% no final da obra. Não perca mais tempo. Ligue 25760046 ou 0800 282 9402. Estamos de plantão também no seguinte telefone. 7827 2708. Lamearte. Nosso compromisso é atendê-los. Chegou o Papa Preço, seu guia de ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, Academias, decorações, moda, estética e muito mais. Aqui no Papa Preço você encontra as melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto. Acesse agora www.papapreço.com.br Venha fazer sua festa no melhor sítio de eventos do Rio de Janeiro, o Chalés de Vargem Grande. São 12 mil metros quadrados, cercado de muito verde, com uma estrutura fantástica para o sucesso do seu evento. Casamentos com fraternizações de empresas, eventos corporativos, locação para filmes, festa de 15 anos e muito mais. Contemos com uma equipe experiente e treinada, que pensa e executa com profissionalismo, dedicação e carinho em todas as etapas do evento. Para você se preocupar somente com a diversão. Afinal, um evento especial dura para sempre. Venha nos fazer uma visita. Ligue agora 35075744. Ou acesse www.chalésdevargengrande.com.br Chalés de Vargem Grande, o sucesso do seu evento, passa por aqui. Por hoje é só. No próximo domingo estaremos às 10 horas da manhã, aqui na Band. Quer assistir nossos programas? Entre agora no YouTube e acesse Papa Preço. Tchau.